Música Fala galera, aqui quem fala é o Igor, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E estou aqui trazendo um vídeo de Forza Horizon galera Então galera, esse vídeo é aqui pra mostrar os carros que eu tenho Meu Deus, já até bati aqui Então galera, eu vou mostrar pra vocês os carros que eu tenho Estou aqui dando drift Então começando por esse, a velocidade Esse aqui a gente botou alguns adesivos, pintamos Ele não tinha preto no cabô, coisa e tal Agora eu vou entrar de novo na oficina aqui Tem esse agora Ó, pra quem não sabe a velocidade desse é 7.3 Esse aqui é 10 Vamos entrar aqui, né Tá carregando Olha o carrão Esse carro foi bem caro E ele dá drift com uma beleza Ó, vamos lá Uhul E ele derrapa pra caramba Ó Aí Ô meu Deus Caraca Cara, tá derrapando pra caramba Não tô nem controlando Não tô conseguindo controlar não Vou mudar logo Porque esse aqui não deu muito certo não Ó Ó o carrão É eu que ele ligou aqui e não sabia onde eu tava Só dei uma melhorada nele Ó Esse raio aqui foi eu que botei Ó Agora Eu vendi alguns carros Eu tinha mais dois Eu vendi Ó Ó Ó o carrão Ele é todo branco Eu achei que se botasse algum adesivozinho nele Não ficaria tão bom Então eu deixei ele do jeito que ele é Ó Esse aqui nem derrapa tanto Só dá drift Ó Esse é o último Esse é o último carro Vou fazer uma manobra Uhul Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Quase Vamos lá Ô que desculpa Ei, ei Ô Pera aí O que você pensa que é pra descer a manobra? Volta aqui Eu hein O cara vai lá e bate em mim com tudo Sai da frente O radar não me pegou Ó a manobra Meu Deus Entrei no mapa aqui Ó Tirei até foto Então galera Só isso Queria só mostrar aí os carros que eu tenho Se vocês querem que eu faça uma série de É Do jogo Forza Forza Horizon Deixe aí Deixe aí nos comentários Deixe seu like Falou galera Tirei até o próximo Tirei até o próximo Tirei até o próximo